Depois que você aprende a ler e a escrever, você pode aprender o que você quiser no mundo. Passei numa cidade uma vez, tinha um cara chamado Sacolinha, e ele falou que o primeiro momento dele, né, de leitura, ele tava num ônibus, aí ele não tinha o que fazer, tava demorando, e ele leu tudo que tava na carteira de trabalho, né. Mais tarde a polícia o parou, e ele pediu o documento, ele mostrou a carteira de trabalho e a professora que não servia, queria identidade. Aí ele falou tudo e se defendeu contando todas as informações que tinha na carteira de trabalho. Eu falei, é fantástico isso, ele virou escritor. Além de elas serem uma companhia, né, elas podem ampliar o seu universo.